Tem duas coisas que você falou aí e que me toca profundamente. A primeira é, o que o empresário fala de faculdade? Ah, não incentiva tanto. Tem uma coisa que me irrita demais na internet, que são alguns empreendedores que culpam as universidades e as faculdades. Olha, você não tem que fazer faculdade, eu acho que você não tem que fazer faculdade. E a faculdade não te ensina a ganhar dinheiro. A faculdade não te promete isso. E aí eu sempre falo o seguinte, você está ouvindo um cara que nem faculdade fez, dizendo que faculdade é ruim? Com qual critério, com qual base você está usando? E tem aqueles que fizeram, tiveram sucesso e tem faculdade, né? Pois é. Eu fiquei, cara, 11 anos dando aula na faculdade. Eu sou formado. Eu amo o processo universitário, mas é o que eu sei, o que tem na universidade e o que não tem. Por exemplo, um garoto, uma menina, um menino que fica há quatro anos estudando, conversando com os pares, que acaba entrando num programa de iniciação científica. Porra, eu já participei de mais de 100 bancas de TCC, eu vejo o cara defendendo uma ideia, defendendo uma tese, uma proposta, a família está lá. Isso tem muito valor. As pessoas falam, pô, não tem valor, porque não ensina o cara a ficar rico. Não é só sobre riqueza, é sobre carreira, sobre projeto de vida. Essa é uma coisa realmente muito triste na educação brasileira. Eu não defendo, eu não compactuo, eu sou contra. Faculdade é incrível. Eu não estou mais na faculdade, mas a minha vida inteira foi acadêmica. Eu fui formado em bancos acadêmicos. A segunda coisa é o lado acadêmico. Eu fiquei muito forte no lado acadêmico. No lado acadêmico de pesquisa, de publicação, A1, B1, e ir para congresso, congresso nacional, congresso internacional, escrever livro. Existe também um modelo que é muito fechado, que é muito pequeno, que é muito nosso. Por que que não democratiza isso? A galera até escreve de uma maneira para ninguém mais entender, né? Exatamente, velho, cara. Escreve direito, porra. Para de escrever complicado. O cara escreve só para a gente entender. Só aquele negocinho que fala aquele... Elite acadêmica. Pô, cara, imagina. Imagina se... Eu mesmo, recentemente, eu falei com uma pessoa da USP, eu sou formado na USP, e aí eu queria devolver para a USP tudo aquilo. Eu mandei mensagem para essa pessoa e falei, como que eu, porra, quase 3 milhões de pessoas posso te ajudar a publicar, a mostrar o que você está fazendo aí para mais pessoas? Cara, só tem coisa brilhante, só tem coisa maravilhosa. É, aquela pessoa falou, ah, mas aí, cara, sabe como é que é? Tá, vai dar uns trabalhos. Imagina, ter que ir lá, meio que na blogueiragem. Não, cara, eu falo com 10 milhões de pessoas todos os meses, tem tanta publicação legal. Então, tem um lado que não curte, ou talvez não saiba. Tem um outro lado que não incentiva porque também não entende. É meu doido isso aí, né? Então, eu e você aqui somos dois nesse mundão que acho que a gente acredita numa coisa, no mínimo, diferente, maior, né, cara? Eu acredito. Eu tenho uma opinião polêmica sobre essas duas coisas que você falou, cara. E você pediu sinceridade. Eu acho que quem fala hoje, um empreendedor na internet, tem muito coach picareta, né? Tem muito coach sério, mas tem muito coach picareta, né? E que fala, larga tudo pra viver seus sonhos, que faculdade o quê, etc. Eu acho que são pessoas ignorantes, né? É, ignorantes no sentido original da palavra, que não tem conhecimento, que infelizmente, às vezes até tem um poder de fala, mas utilizam de uma maneira errada, que prejudica a vida das pessoas. As pessoas têm que estudar, cara. Tem que se dedicar sim, tem que se esforçar. Não é só largar qualquer coisa, vou largar meu emprego pra empreender, viver meus sonhos, etc. Não, cara, você não pode fazer. Tem que ter um plano. Senão, pô, imagina, se é um pai de família, vai largar tudo, tá doido? Não faz nenhum sentido, cara. Não é assim. Por outro lado, eu não acredito que qualquer faculdade hoje compense mais, Joel. Eu acho que na época dos nossos pais, era, compensava. Na época dos nossos pais, faculdade era muito relevante. Era pequeno, e as faculdades geralmente eram bem interessantes. Cara, concorda. Hoje, se eu fosse chutar uma métrica, eu diria que 97% das universidades brasileiras não compensa você fazer. Uniesquina, pra mim, é mais um empreendimento criado pra ter uma recorrência que você vai pagar durante cinco anos, mil, mil e quinhentos reais por mês, ou seja, uma empresa extremamente lucrativa. Previsível. Previsível. Muito mais do que de fato uma empresa que vai mudar a vida de alguém ou que vai ensinar alguma coisa pra alguém. Então, 97% das universidades brasileiras hoje eu não faria. Eu não acredito que você tem que ter o diploma pelo diploma. Eu acredito que hoje o papel já não vale esse tanto. eu acho que a pegada da faculdade inclusive não é nem o diploma. Se você quer certificado e diploma você está ultrapassado. Eu acho que é exatamente pelo conhecimento, pelos professores, pelos laboratórios, pelos colegas. Cara, como que foi criado o Facebook? Zuckerberg em Harvard no seu quarto e quem foram os parceiros dele? Os caras que moravam com ele no quarto. Os colegas de sala dele, os colegas da faculdade. Sim. Cara, quanta gente bacana quando a gente tem um ambiente propício a isso? A gente conhece na universidade. Quanto conhecimento? Eu curto, cara. Mas se for pra fazer não vamos desperdiçar tempo nem dinheiro. Cinco anos pagando mil e quinhentos reais por mês é grana pra um caralho. Se for pra fazer eu prefiro alta performance. Vamos fazer alguma coisa foda pra mudar a minha realidade e a da minha família. E sobre academia, cara, eu acho que é um preconceito da galera, né, cara? E eu espero que um dia o Brasil chegue nesse momento em que esses três poderes conversem. É uma esperança meio longe assim, mas eu não imagino outra maneira do país se desenvolver. Imagina, cara, academia criando tecnologia pras empresas, startup utilizando as inovações, etc. Governo investindo, papo. Brilhante. Seria magnífico. Magnífico, meu. Ah, tô lembrando da minha vida acadêmica. Foi muito importante, é importante, tem um puto orgulho, me dar robustez pra ser quem eu sou, mas infelizmente, olha só, infelizmente, hoje, o aluno que entra numa faculdade, pensa assim, ó, se liga, o cara fala assim, o cara tá com 16 anos, daí fala assim, porra, e aí, moleque, vai fazer faculdade? Vou. Do quê? Aí o moleque fala assim, sei lá, engenharia. Ou que dá mais dinheiro. Ou que dá mais dinheiro. Ou que o pai falou ou meio que obrigou a fazer. Vamos pegar aí, sei lá, vai ser engenheiro. Tá bom, vai ser engenheiro. O moleque tá com 16 anos e ele tem esse negócio aqui chamado celular, mídias sociais. Ele segue aí uns 10, 20, 30 caras que influenciam a vida dele. Desses caras que influenciam a vida dele, deve ter uns youtubers, deve ter uns tiktokers, deve ter uns instagramers, deve ter uns empreendedores, deve ter uma molecadinha e que tem, tá chapado, que tem. Aí o cara entra, fala, eu vou fazer essa faculdade. Aí ele vê lá um moleque na internet, fala, cara, porra, eu tô aqui, tô no YouTube, ganho, empreendo, sou famoso, tenho seguidores, ganho e tal, tô rico e aquele negócio todo. Aí aquilo já dá uma pulga atrás da orelha do cara com 17, com 18 anos. Beleza. Mas aí ele fala, não, mas pô, você é engenheiro, projeto de vida, carreira. Ele entra na sala e ele vê um conteúdo que ele não consegue relacionar com a vida dele real. Não tem convergência. É um conteúdo pertinente, mas não é relevante. E essa diferença é brutal, cara. Ele fala, cara, por que eu tô aprendendo isso aqui? O professor, na outra ponta, ele é um professor que talvez esteja cansado, que passou por uma transformação radical de COVID e que teve que dar aula online e ele não está preparado porque as faculdades não estiveram, talvez não estão preparadas para ter esse argumento, esse trejeito online. Aí o professor, ele tem dificuldade digital, o assunto não é tão relevante, o moleque é nativo digital, aquele negócio está muito longe, ele pega o influenciador, você está fazendo isso por quê? Em um ano, a vida daquele influenciador muda da água para o vinho, o cara fala, vou ficar assim enquanto... Entendeu a confusão? É uma doideira. Na cabeça de quem? Do moleque. Na cabeça do professor, essa molecada não é como antigamente, eu não suporto mais essa geração, e essa tecnologia eu não entendo, eu ganho por hora, e porra, que saco, e aí surta também. As faculdades, pensa, isso aqui é um business. Então, eu preciso manter aquele cara, para manter aquele cara, eu diminuo a porta de entrada, ou seja, a barreira de entrada fica mais fácil, eu vou lá no professor e falo, facilita aqui, o professor fica a pé da vida, não, mas eu quero ensinar, e você quer que eu facilite, e eu quero que eu passe, e aí tem aquelas promoções, 50%, entendeu a máquina? É muito louca, né? É muito ruim, né, cara? É muito ruim, cara. É muito ruim, e quem se lasca nisso daí são os nossos jovens, porque quem foi mais velho, eu lembro do meu pai falando, cara, quando eu era, ia no ensino médio, era bom, você já ouviu o seu pai, sua mãe falando, de uma época que o ensino médio público foi bom no Brasil, cara? Eu lembro. Pois é, eu não consigo nem acreditar nisso, cara, porque eu não vivenciei isso, e se na minha época era ruim, imagina agora, imagina nesses últimos dois anos, que em torno de 85% dos jovens ficaram abandonados, sem universidade, e sem escola. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso, você que é o cara que entende pra caramba disso, você acha que esse fato da pandemia atrasou a galera, e se sim, quanto tempo? Depende da pesquisa, algumas pesquisas dizem que, por exemplo, mulheres, regrediu 20 anos. Você tá de brincadeira. Regrediu 20 anos. Empregabilidade, momento de mercado de trabalho. 20 anos, cara. 20 anos. E aí E aí